Estamos no inverno, época perfeita para cuidar do nosso rosto, você sabia? Vamos até o Espaço Aberto, que é comandado pela fisioterapeuta e esteticista Márcia Kripp. E trouxemos essa dica para você. Acompanhe! E a visita hoje é no Espaço Aberto e eu estou ao lado da fisioterapeuta Márcia Kripp, que vai falar para a gente, dar dicas valiosíssimas, porque agora é hora de se cuidar. O inverno está aí e facial é agora, né Márcia? Facial é agora, é o momento de trabalhar para ela e fazer uma hidratação, uma limpeza, preparar para o verão, já é um primeiro passo. E nessa época do ano são mais adequados, o ácido, o tratamento de hidratação, todo período pode ser feito, mas acontece que o sol é mais brando e aí você consegue trabalhar com um nível, um desconforto menor, a escamação. Também como a gente resseca a pele nesse tempo, né? Resseca. A hidratação, ela é, nesse momento, é assim, ideal, né, para as peles mais jovens, inclusive, né, um tratamento até de manchas, né, que todos esses tratamentos usam de químicas, então é um pouquinho mais agressivo. E aí depois também você não pode se esforar o sol e no verão a gente quer tratar para ir para a praia, né, piscina, então fica mais, é a dica agora para o inverno, a parte de facial, essa parte de tratamentos com químicas mais adequadas. A gente começa então o tratamento facial, começa com uma boa limpeza. Uma boa limpeza de pele, esse é o princípio de tudo. E você tem aqui um aparelho que eu gosto muito, que é a radiofrequência, me conta um pouquinho da radiofrequência. A radiofrequência, ela é indicada agora para o inverno, tratamento feito o ano todo, ela trabalha colágeno, elastina, vai fazer redução de gordura localizada, vai tratar celulite. Mas na face, especificamente falando que é o que a gente estava tratando, né, por conta do inverno, ela vai tratar muito a parte de produção do celular. Então ela vai promover, por exemplo, uma colagenase local, onde vai fazer aquelas linhas, micro linhas de expressões, assim, né, talvez a pessoa venha achando que vai ter um resultado, um tratamento alternativo, e ela vai ter um resultado, mas às vezes não é aquela expectativa, sabe? Ela vai eliminar essas linhas de expressões, erguer a papada, você vai sentir aquele tecido mais vistoso, mas, né, dá uma melhorada na parte de flacidez, né? Então é essa questão que ela faz no rosto. Então ela vai trabalhar o quê? Linhas de expressões faciais, na questão de olhos, nessa bolsinha que a gente tem, né, nos pezinhos de galinha, na expressão da risada, tá? Que é o bigodinho chinês, a papada, colo, essa parte de colo também, ela é muito, é, valoriza muito as questões de linhas de expressão. Então ela realmente, ela é focada pra isso agora, então, e ela faz o ano inteiro? Faz, mas assim, agora a gente tem um foco mais no facial, né, e a gente faz um corporal já e pensando mais no verão. Quer dizer, o tratamento facial, a gente tá falando aqui de linhas de expressão e etc, mas ele serve pra todas as idades, né? Você atende aqui desde o adolescente, né, com a limpeza de pele, até a pessoa com mais idade pra dar uma rejuvenescida, né? Pra todo mundo, né? Homem, mulher também, né? É, então, a parte de facial, o que acontece? Já vem na puberdade, né? A criança, ela vai passando pelo processo hormonal, quando chega aí pros seus 14, 15 anos, já vem aquele boom do hormônio. Então é onde acontece de ter aquela pele oleosa, mais escamação, por conta de... A parte de hormonal, a alteração que ocorre natural. E aí acontece assim, a gente tem que tratar desde o início a hidratação dessa pele, o cuidado com essa pele, a parte de oleosidade, porque ela vai acarretar em acne, né? Acne, as espinhas, que é natural da idade do hormônio que vai fazer esse processo. Assim como tratar da pele também a vida inteira também, ela faz com que você precise de uma cirurgia plástica muito mais tarde, né? É, aí você começa já a entrar com uma parte que já vai começar realmente a necessidade desse tratamento, né? Existem vários tratamentos que você vai ao longo do tempo fazendo uma prevenção, né? Então você vai prevenir, alimentação você vai prevenir, né? Você vai trabalhar com os cosméticos adequados pra prevenir. E não existe uma receita pronta, né? Uma receita de bolo, eu costumo falar. Cada paciente é um paciente, então você vai tratar aquele paciente. Ele, ah, o pessoal às vezes liga, muito comum, a pessoa fala, ah, e quanto que é um pacote disso, disso, de aquilo? Eu falo, não tem como falar sem avaliação, porque é difícil. Cada um tem um metabolismo, um fuma, o outro gosta da cervejinha no final de semana, tá mais inchadinho, porque tem o álcool, né? Então assim, cada um tem uma alimentação, atividade física ou não, fatoridade, fator realmente é hormonal, né? Porque engloba tudo, tem tireoide, tem colesterol, tem diabetes, tem triglicérides, isso tudo, ah, é uma limpeza de pele simples, é. Mas é um tratamento que engloba um ser humano como um todo, né? Você vai trabalhar uma filosofia e uma fisiologia de pessoa como um todo, então não é receita de bolo. É uma avaliação personalizada mesmo. Então tem que vir até aqui, né? Tem que vir até aqui, vai ter que experimentar. E fala onde é que tá aqui o Espaço Aberto? Espaço Aberto tá na Rua Ivete Gabriel Atique, 162, próxima faculdade da Unirp. Facinho, facinho, então vamos aproveitar o inverno, vamos cuidar da pele. Vamos cuidar da pele.